Hoje vamos fazer um gol em cada FIFA lançado no PlayStation 3. Começando no FIFA 2008 e indo até o FIFA 2013. E eu sei que vocês vão falar, nossa, mas saiu FIFA pro PlayStation 3 14, 15, 16, 17, se não me engano. Só que aí já tinha pra PlayStation 4. Aqui do FIFA 2008 a 2013 só tinha para PlayStation 3, talvez um PlayStation 2, mas vocês entenderam, né? Era o console da época principal. E aí a gente tem mais uma aqui pro desafio. Fazer gol com os jogadores da capa. Então aqui no FIFA 2008, mano, não sei se vocês conseguem ver. Tem o Ronaldinho Gaúcho na capa. Além do Ochoa, acredito eu, e também ali com a Nelka, talvez. Eu não sei falar quem é. Não, não é a Nelka, não. É um cara que estava jogando na MLS. Mas vamos escolher o Ronaldinho Gaúcho. Então vamos voltar ao tempo e vamos pro FIFA 2008. Pra começar, já tínhamos aqui a nossa arena no FIFA 2008, né, mano? O Ronaldinho Gaúcho aqui, ó. Ô, louco, o controle tá errado, né? Tem uma isolada. Bom, a ideia do vídeo não é fazer gol na arena. Aí eu quero fazer um golzinho só pra gente começar bem esse vídeo. Ô, Ronaldinho, que puxadinha que ele deu, hein? Será que a gente faz agora? Caramba, mano, o goleiro é o... É um ninja. Agora eu faço questão de fazer esse gol aqui, mano. Pronto. Vamos pro jogo. E o time do Barcelona da época, hein? Aí sim era um time bom. Não que tá passando perrengue hoje em dia, né? O ataque entre Henry, Henry, Eto'o, Ronaldinho Gaúcho e Messi, cara. Que coisa maravilhosa. Tinha o Torei aqui, Xavi, Abidal, Milito, Puyol, Zambrota e Valdez. Maravilhoso. Então vamos lá, hein? O objetivo é fazer um gol com o Ronaldinho Gaúcho e partir pro próximo jogo. Então a gente tem que achar o Ronaldinho Gaúcho aqui, mano. Já tá o Ronaldinho Gaúcho. E a gente botou um clássico, né? Contra o Real Madrid, inclusive. Eita, o Ronaldinho aí, ó. Eita, já perdi a bola. Agora o Ronaldinho. Vamos tentar fazer. A marcação do Real Madrid tá fechadinha. Tentei de fora da área, não deu. Cadê o Ronaldinho? Agora o Ronaldinho. Ah! Foi forte. Primeira tentativa do Ronaldinho, então, pra fora. Olha aí, pro outro ângulo aí, manos, ó. Aquela chuteirinha dele que era épica demais. A bola também era épica. Essa épica era maravilhosa. Vamos puxar pro meio e vamos bater. Olha o Ronaldinho. Colocadinho, vai. Ai, não deu. Olha o Ronaldinho. Opa! Pegaram o homem. Será que a gente consegue? Muito longe, né? Ai, ai, ai. Olha o Ronaldinho agora, agora, agora. Ronaldinho! Ronaldinho! Vamos, Ronaldinho! Finalmente, depois de três tentativas, tabelou com o Eto'o. Olha, ele sai da marcação do Pep. Chuta forte o Goeiro. O Cacilhas pegou ainda, né? O Goeiro pegou ainda, cara. Se liga. Mas aí a bola vai na trave e entra. O gol no FIFA 2008 está feito. Assim a gente parte pro FIFA 2009. Que detalhe. Pelo menos na capa que eu tenho aqui no CD, né? Na época, no Blu-ray, na verdade. Tem o Ronaldinho Gaúcho de novo. E tem o Ochoa de novo. Não vou fazer um gol com o Ochoa. E o outro jogador é da MLS. Eu não sei quem é também. Então, vamos com o Ronaldinho. A diferença é que esse Ronaldinho Gaúcho está no Milan. Como vocês estão vendo agora, mais perto aí. Então, bora pro FIFA 2009. E aqui, então, o time do Milan. O time que o Ronaldinho estava lá no FIFA 2009, né? O Ronaldinho com classificação geral de 87. E detalhe, né? Kaká jogando com ele aqui com classificação geral de 89. Se eu não me engano, 2009 foi um ano que o Kaká ganhou uma bola de ouro. Posso estar errado, mas foi por aí. E tinha o Cevchenko. E se eu não me engano, tinha o Pato já. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer aqui o trio brasileiro da frente. O Pato no lugar do Cevchenko. O Ronaldinho aqui. O Kaká. E ainda dá pra gente fazer o seguinte também. Botar o Dida no lugar do Abiath. Mais um brasileiro no time. E vamos lá, hein? Vamos de FIFA 2009. Então, mano, a jogabilidade é bem diferente. Bem mais livre do que a do FIFA 2008, né? Bizarro. A gente tá jogando contra a Inter. Vamos lá, tentar fazer o gol com o Ronaldinho Gaúcho. Que ele era capa também aqui no FIFA 2009, como a gente viu. O louco chegou. Nervoso o Zanetti ali, hein? O jogo tá bem mais rápido do que 2008 também, velho. O Ronaldinho, a bola pro Pato. Ai, ai, ai. Eu lembro que o Pato, nesse jogo aqui, você controlava ele no modo carreira, mano. Ele voleia muito. Ai, quase. Ele ficava com uma classificação geral altíssima. Ele tá dando uma pressão boa. Isso. O Ronaldinho deu uma girada. Ai, ai, ai. Quase que a gente faz ali uma bagunça na área da Inter. Olha o Pato. Lá vai o Pato. Girou bonito. Colou. Presente do Maxwell. Bola pro Ronaldinho. Ai, meu controle tá errado. Não acredito. Perdemos o gol. O controle tá ao contrário. Eu esqueço de mudar no início do jogo, velho. Olha o Pirlo carregando. O Ronaldinho devia ter feito facão aqui pra gente, né? Gol, Ronaldinho. Deu um giro aqui. Dá com a bola ainda. Ai. Ronaldinho bateu. Pegou o Júlio César. Mano, o goleiro era do Júlio César ainda na Inter. Olha o Pato. Olha o Pato. Linda arrancada do Pato. Que isso? O Ronaldinho ficou pra trás. Ai, na hora do passe. Ele se atrapalhou. Vai dar pro Ronaldinho. Boa. Boa, Ronaldinho. Boa, Ronaldinho. Ai, pegou o Júlio César. Pô, Ronaldinho. Pô, Ronaldinho. Ah, finalmente. Finalmente. O Ronaldinho fez. Finalmente. Já tava chegando o final do jogo, mano. 84 minutos. E aí a qualidade, hein? Tira do Júlio César. Finalmente a gente fez. Mano. Foi 2009. Completamos o desafio. Mas quase que tive que jogar outra partida. Porque o gol não queria sair. Partimos então pro FIFA 2010. E aqui na capa do Blu-ray que eu tenho aqui, manos. Temos o Lampard como destaque. Se liga aqui. Eu comprei todas essas mídias originais aqui na América do Norte. Então por isso que são capas talvez que vocês não conhecem, né? Que foram lançadas pra cá e traz muitos jogadores da MLS. Aqui tem um e tem um do Campeonato Mexicano também. Mas o Lampard ali como grande destaque vai nos ajudar e a gente vai com ele. Ok. Tivemos um problema com o FIFA 2010. Aparentemente a mídia já tá... Tem um risco aqui, né? Alguns riscos. Mas assim... Era pra tá funcionando. O que acontece? Eu boto aqui... E aí acontece isso. Vai dar algum erro, mano. Já tentei aqui resolver, mas... Infelizmente a gente vai ter que pular o FIFA 2010. Triste demais. Vamos pro próximo então. FIFA 2011. Bom, tem uma notícia boa e uma notícia ruim. A boa é que eu consegui recuperar o FIFA 2010 não nessa mídia. Eu vou ter que comprar outra. Eu consegui achar aqui um de PSP pra gente continuar o nosso vídeo. A ruim é que o FIFA 2011 também está com problema. Eu comprei mídias usadas e até então estavam funcionando. Eu não tinha testado esses dois, mas todas as outras estão funcionando bem. Infelizmente foi 2011 e a gente vai ter que pular. Porque eu também não achei outra versão pra gente continuar o vídeo aqui. Mas como temos no FIFA 2010... Então olha só. O Lamper Kappa, né? Como eu mostrei pra vocês. Tá aqui com seus 86 de classificação geral. É uma versão com gráfico pior porque é PSP. Até que é PSP, bom, mano. Vai. Claro que eu tô jogando aqui numa tela que não é de PSP. Tô jogando muito Tor e tal. Daí, né? A resolução não fica aquelas coisas... Mas tá bom. Tá bom, pô. Peraí. Se tu jogar na telinha do PSP vai ficar muito mais bonitinho, é claro. A gente tem que fazer um gol com o homem, com o Lamper. Vamos lá. Vai o Lamper. Meu Deus do céu. Ia tentando já um chute ali e não deu. O Lamper ajeitou. O Lamper por cima! Meteu a cavadinha, então. Fala dele, Frank Lamper. Muito bem. Conseguimos já logo de início. Ele invadiu a área ali. O goleiro saiu. Acavadinha. Golaço, hein? Temos gol de cavadinha no FIFI 2010. O Lamper já fez o desafio, então. O goleiro ali deu uma viajada. Mas o que importa é que a gente conseguiu o gol com o jogador capa do FIFA 2010. Bom, como eu falei, o 2011 também deu problema. E eu não consigo outra versão alternativa, então vamos para o FIFA 2012. E se liga, tem ali, eu acho que o Donovan na capa, um jogador mexicano e o Rooney. A gente vai escolher o Rooney. Bom, então aqui no FIFA 2012, se liga só o Rooney, 90 de classificação geral e tinha playstyle, né? Olha ali. Tem umas habilidades ali do lado do jogador, mano. Vamos ver se a gente consegue explorar para ver mais sobre essas habilidades aqui nesse menu. Só diz aqui. Ah, tem aqui, ó. Especialidades, né? Que isso, mano? Ó, ele chuta bem de fora da área. É um grande finalizador e também aqui um motorzinho. Sabo demais. E aqui no Play 3 novamente, né, mano? O gráfico é outra parada, né? O gráfico já era bem legal aqui do FIFA 2000 e... 12. Se liga, o Rooney aí, ó. Acho que tem que fazer o golzinho com ele. Já vai passar lá na frente, vai tentar. A velhinha com o Chicharito Hernandes. Jogabilidade muito melhor, mano. Meu Deus. Foi bem zagueirão ali. Esse Yang aqui era rápido, mano. Como ele vai levando. Já tocou no Rooney. Rooney travou, ele chuta bem. Soltou a bomba na trave, mano. Quase que a gente faz já. O time do Manchester era melhor, né? Perde, né? O Nani tava aqui, ó. Pode crer, mano. O cara chegando com o agueiro. Ai, ai, ai. Cuidado, cuidado. Fechou bem. Ó o Anderson brasileiro, mano. Boa bola. Tabelando com o Rooney. Quase deu certo. Boa, 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 boa. Vai chegar no Rooney. Dominou bem. Vai o Rooney. Vai o Rooney. Pegou o goleiro agora. Caramba. Ai, ai, ai. Quase que a gente tomou. O desafio é pra gente fazer gol, mas a gente quase tomou um aqui. Será que o Rooney ganha aqui na velocidade? Se mandou. E arrancada do Rooney. Pra fazer, pra fazer, pra fazer. No cantinho. Acabou-se. O capa do FIFA 2012 faz o dele. Tira do goleiro. Já tinha acertado uma bola na trave. O goleiro já tinha feito um milagre. Agora ele não perdoou. Rooney, camisa 10. E agora partimos pro último. FIFA 13. Depois teve o FIFA 14 e outros. Mas já tinha o PlayStation 4. Aqui, ó. Só tinha pro Play 3. Esse aqui eu não preciso falar nada sobre o jogador que tá na capa, né? Não preciso falar nada. É isso aí. Cês tão vendo. Bom, e no FIFA 2013, vamos dar uma olhadinha aqui no elenco do Barcelona do senhor Messi. O Messi disparado aqui. 94 de classificação geral, né? Jogando centralizado aqui, ó. O Iniesta tava pelo lado esquerdo. E o Sanches, aquele Alex Sanches, chileno. Na direita. Fábregas, Busquets. O Xavi com 90 de classificação geral. Tinha o Jorge Alba, Piquet, Dani Alves. Fica ver o banco de reservas. Tem alguém aqui da hora. Masquerano, cara. Meu Deus. Já como zagueiro. Davi Vila era bom. Pedro também. Quadriano brasileiro. Tiago Alcântara aqui com 79 ainda de classificação geral, velho. Ainda tinha outros jogadores até que interessantes aqui no banco do banco. O Giovanni Dois Santos era promessa ainda, né? Na verdade, esse é o Jonathan Dois Santos, né? O irmão do Giovanni Dois Santos. E aqui estamos, então, com o FIFA 13, cara. Nossa, que nostalgia, hein, rapaziada? Tá maluco. A gente tem que fazer o gol com esse homem aqui, né? Cada vez melhor aqui a gameplay, né? Comparando desde que a gente começou no fio 2008. Passamos pelo 2009, 2010. O 2011 a gente pulou. Aí vamos para o 2012 e agora no 2013. É jogabilidade gráfica bem melhor, né? O Messi dava um elásticozinho ali. Vocês viram, né? Mano, ele é muito apelão, tá? Que isso! Quase fiz um gol até de direita. Ele chuta, mano. Descanteio da época. Cruzamento. Ai, ai, ai. O Messi tá com fome no gol, hein? E aí, o Real Madrid também já tinha aqui o Ozil. Pá de jogador bom. Cristiano Ronaldo. Colocadinho. Pegou bem o Cacilhas. Onde tá o Cristiano Ronaldo? Eu não vi o Cristiano Ronaldo ainda, pô. Tá ali, ó. Tá ali, ó. 7, camisa 7 ali na frente. Nossa, deixou no chão ali. O Ozil agora tenta o trabalho. Vai, 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 Messi. Vai. Escapou do Marcelo. Escapou do zagueirão. O Messi carregando como ele sempre fez. Vai o Messi, vai o Messi, vai o Messi. Acabou-se. Goa lá, Messi, né? Foi levando. Ninguém conseguiu chegar. Ememoração. Dá pra mexer aqui também. E aí a gente completa o nosso desafio. Se liga. Messinho tirando do Cacilhas. Então é isso aí. Terminamos o desafio. Começamos no F1 2008. Vou pedir perdão pra vocês que o F1 2010 a gente teve que usar a versão de PSP. E 2011 a gente não conseguiu aqui. A mídia tava com defeito. E eu não consegui achar uma versão alternativa pra gente fazer o vídeo. Mas vou comprar essas duas mídias que eu tenho aqui, mas estão com problemas. E aí depois a gente pode fazer outros desafios, né? Talvez pegando um jogador específico, fazendo um gol em cada jogo. E depois partir para as versões de Play 4. De 2014 ao 2022 até lançar pro Play 5. Acho que foi isso. Tem que ver direitinho. Mas é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês têm mais ideias malucas, comentem aí. Tamo junto e até mais.